Olá! O que tem a ver floricultura com a saúde mental? Gente, eu vi um vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Augusto Aque, onde ele fala, é um vídeo curtinho. O Augusto Aque é uma referência em garden, em jardinagem, em negócios com flores, tá? Então, na descrição eu vou deixar esse vídeo que eu assisti. E aí que eu entendi que eu já fazia isso na Estilo Flores e eu não sabia o que que era, né? A que ponto poderia, que nível isso daí chegava. O que que eu cheguei a fazer na Estilo Flores? Eu dei aulas. Então, eu pegava um dia, anunciava, não só na loja, como nas redes sociais. Na época era só Facebook, tá? Mas eu fazia esses anúncios ensinando a fazer ikebana, que é aquela arte oriental. Terrário, nossa, terrário foi assim um sucesso de muita gente. Como que você pode fazer, por exemplo, o terrário? O que que eu fiz? Eu anunciei a aula, era uma aula gratuita, tá? Isso daí era grátis, você pode cobrar, isso daí vai depender de cada um. E eu fiz saquinhos pequenos de terra, de areia, carvão, pedrisco, pedra. Então, eu fiz uns saquinhos, eu comprei um saco grande e fiz saquinhos pequenos, não fica caro. E aí eu avisava e dava uma suculenta. Claro, a pessoa trazia um vidro maior, eu tinha outros saquinhos que aí eu vendia. Aí eu vendia o resto do material, não só da terra, areia, dessas coisas, como das plantinhas também. Ou a pessoa podia trazer de casa. E eu fiz palitinho com a ponta de algodão, vidrinho de álcool pra eles, dei luva. Então, eu fiz todo um trabalho que chamava atenção. E nós passamos ali coisa de duas horas, três horas, não só fazendo, batendo papo. E pessoas acabavam vindo por causa disso e conhecendo a loja. Eu fiz também, cuidado, como cuidar de suculenta, como replantar orquídeas. Eu lembro que a primeira aula de replantar orquídeas vieram duas alunas. Na segunda vieram cinco. E isso vai indo de boca em boca. E é um atrativo pra você trazer isso daí pra sua loja. Só que hoje você pode trabalhar essas atividades falando sobre a saúde mental. Por quê? Depois da pandemia houve uma procura imensa de flores. Muita, muita. De flores não, de plantas. As pessoas ficavam em casa. Não podia sair, né? Fica em casa. Vocês lembram isso do comecinho de 2020? E elas tinham que ter alguma atividade. Principalmente donas de casa, né? Que ficavam ali sem fazer nada. Até adolescentes que não podiam mais ir pra escola. E eles começaram a adquirir plantas e ter cuidado com essas plantas. E essa paixão se perpetuou, tá? Eu tinha um cantinho. Minha loja era grande e eu tinha um espaço grande também onde eu montava os arranjos. E eu tinha um cantinho do café. Eu sempre gostei de conversar. Eu sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. Por psicoterapia. Sou pós-graduada em psicoterapia. E chegou uma hora que eu coloquei um bilhete na parede. Lógico, gente, foi uma brincadeira. Mas era tipo assim. Pra ouvir seus problemas por meia hora, valor. Uma garrafa de água tônica. Por meia hora, uma garrafa de água tônica e 250 gramas de pó de café. Por uma hora, uma garrafa tônica, uma garrafa de água tônica, meio quilo de café e um bolo de chocolate. Lógico, era uma brincadeira. Mas as pessoas iam lá e comentavam muito, falavam muito. Lena, eu não sei na floricultura que é um lugar gostoso. Plantas, flores, já traz uma harmonia pro local. Então, já é algo que você já tem. Você não precisa construir. Você já tem na sua loja. E a gente ficava batendo muito papo. E nesses papos, isso lá atrás, tá, gente? Bem antes da pandemia. Muito antes. Eu tô falando aí de 2010, 2009. E o pessoal falava. Lena, por que você não traz gente aqui pra falar sobre isso? Eu falava, não, não vou ficar fazendo terapia em grupo. Nem sei fazer. Eu não era formada na época. Então, eu comecei a fazer essas atividades. E o papo ia surgindo. E as pessoas iam se abrindo. E passava-se ali uma hora, duas, três. Às vezes três horas, dependendo do que era. Batendo papo. Uma outra vez também, eu coloquei uma mesa do lado de fora. Onde eu, ao invés de montar o buquê lá dentro, escondido. Eu montava ali pras pessoas verem. Por que que pra mim não deu certo, tá? Isso dá certo pra muita gente. Eu sei que tem muita gente que faz isso daí. Pra mim não deu certo por quê? Eu tinha os clientes chatos. Não tem outro nome. Eram chatos. Ai, mas por que que você vai pôr esse papel? Mas você não tem outro? Eu posso lá dentro ver? Ficava, sabe? Aquela... Enchendo o saco. Não tem outra palavra, gente. Então, eu desisti dessa coisa de montar o arranjo. Ou montar o buquê. Diante do público. Mas é uma coisa também que funciona bem. Tá? Aí vai de loja pra loja. Bom... Você não precisa ter uma área grande pra fazer essas atividades. Que nem eu falei, minha loja era grande. Uma área pequena, tá? Então, você pode ensinar a montar arranjos. Eu falei isso pra uma aluna. Ela falou, Helena, mas eu vou ensinar. Ela vai parar de comprar. Não, ela vai comprar o material. Ela vai indicar loja. Ela vai falar sobre o que você faz. Para com essa coisa, com esse preconceito, achando que... Ah, eu vou ensinar. Quando você ensina uma coisa que a pessoa aprendeu, você já tá à frente dela, aprendendo e fazendo coisas bem melhores, mais diferentes. Enfim. Então, para com esse preconceito. Ensina... Ensina as pessoas a fazerem... Na fuga, a trinity é interceptada. As coisas... Despede seu chute por trás da cabeça. O Luke bateu aqui no computador. Deixa eu fechar aqui. Você ensinar as pessoas a fazerem as coisas vai ser um atrativo. Como colocar flores em vaso? Muita gente acha que é pegar as flores e enfiar no vaso. Não, tem toda uma técnica. Você pode fazer isso também. Como trabalhar com floral? Então, uma aula de floral. Tem um monte de coisinhas que dá para você fazer num espaço pequeno. Se tiver um espaço onde você possa mexer com a terra, que aí precisa de um local que... Ou uma mesa grande, ou um espaço mais reservado. Porque faz sujeira, né, gente? Não tem como. Trabalhar com a terra atrai não somente as mulheres, como os homens. O replantio das coisas, de como replantar. Aí você pode também adquirir argila expandida, vasos, areia. Aquele, não me lembro o nome, tem um tecido que a gente põe para fazer a drenagem. É um azul. Não me lembro. Se alguém lembrar, souber, por favor, deixa nos comentários que eu me esqueci agora. Então, todas essas atividades acabam atraindo também os homens, tá? Para fazer. O terrário, eu tive dois ou três alunos homens que vieram fazer. E os outros foram mulheres. Se você não sabe, contrate alguém. Você tem uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Faz um bem bolado com ela, contrate ela. Eu tive uma professora de Ikebana. Ela deu uma palinha, foi uma horinha ali, mostrando como que fazia. Ela não cobrou nada por isso. Nós fizemos gratuitamente e eu também não tive que pagar ela. Mas ela fez propaganda da escola onde ela dava aula de Ikebana. Porque Ikebana se faz assim por anos, os cursos de Ikebana. Então, você pode fazer esse bem bolado. De repente, alguém que sabe trabalhar com replantio e tem uma jardinagem. E você é uma floricultura. Aí, as pessoas vão lá para comprar o material. Gente, tem muita opção. Muita. Agora, quais são isso daí tudo? Eu já fazia na Estilo Flores. E o que o Augusto Ake propõe? Os benefícios psicológicos dessas atividades. A gente sabe que depois da pandemia, a ansiedade virou assim água. Todo mundo tem. O que pode melhorar? Lógico, o bem-estar, né? Alivia o estresse. Melhora o humor. Alivia a depressão. Aumenta a autoestima. Aumenta o autocontrole. Reduz a sensação de solidão. Melhora a saúde cerebral. Então, isso tudo que a gente faz ali é uma atividade para melhorar. Existem, hoje em dia, várias terapias alternativas com plantas e flores. Dá uma fuçada no Google. Dá uma pesquisada, porque vocês vão encontrar muito. E, de repente, tem uma que se encaixa com você. Você pode fazer isso. Começar a fazer agora. E fazer toda a primeira semana do mês. Toda a última semana. Toda a primeira segunda-feira de cada mês. Ou cada 15 dias vai depender muito de você, da disponibilidade que você tem. Você pode repetir as atividades. Ver as atividades que o pessoal mais procura. Faça uma pesquisa. Olha, se eu tivesse essas atividades aqui na minha loja. O que você gostaria de aprender? E você faz uma lista do que você é capaz de fazer ou de proporcionar para os seus clientes. E deixa ali. Faz uma pesquisa dentro da sua própria loja. Gente, esse mercado é um mercado que está abrindo agora. E está abrindo um leque. Então, pensa nisso. É algo que não vai lhe custar. Não tem um custo alto. Às vezes a gente paga um absurdo para patrocinar um vídeo nas redes sociais. Ou fazer um site. Isso tudo é excelente. Continuem fazendo. Mas esse tipo de coisa é algo diferente. Que você vai começar por introduzir na sua loja. E você vai fazer a diferença com isso. E com certeza, isso vai melhorar demais o seu negócio. Eu sou Helena Borges. Foi fundadora da Estilo Flores. Agora com o canal. Fica ligado que vem outras dicas. E se você tiver alguma sugestão, deixa nos comentários. Vou adorar gravar um vídeo sobre algo que você quer saber. Ou gostaria que eu falasse. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.